Diga como vou tirar você dentro de mim Se não consigo te esquecer Esse amor insano me deixou assim Alucinado por você Como vou tirar você do coração Diz eu preciso saber Vivo no vazio tudo é solidão Preciso do teu prazer Por isso deixa eu te amar Eu quero estar O tempo inteiro Amando você Deixa eu sonhar Eu quero gritar Pro mundo inteiro Eu amo você Eu não sei por quanto tempo vou viver assim Só pensando em te querer Dizem que um grande amor Eu nunca tem fim Eu nunca tenho fim Se disser que tudo acabou Eu não sei amor Tudo pode acontecer Ter uma chance Deixa eu sonhar Eu quero gritar Pro mundo inteiro Deixa eu sonhar Eu amo você Deixa eu te amar Eu quero você Eu quero você Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Sem fazer Sem fazer amor Por isso eu Eu quero te amar Eu quero te amar Coração Se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, no peito, no coração No peito, no coração Sobre a solidão Sobre a solidão da noite Me pegou de açoite A falta de você Meu Deus, o que é que eu faço? Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto teu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonado Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, no coração Se você não voltar Se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, no coração Eu sei que vai parar No peito, no coração Eu sei que vai parar Eu sei que vai parar Eu sei que vai parar É boa É boa A de casado Às vezes enjoa Enjoa E é aí que o solteiro É boa É boa É boa É boa A de casado A de casado E é aí que o solteiro E é boa Solteiro É leiteiro É padeiro É padeiro O dono do ganheiro Faz da vida o que bem quer Casado Vai que vem Fica a fome Que ainda é chamada É boa A vida de casado É boa É boa A de casado Às vezes enjoa Enjoa E é aí que o solteiro Reatou A vida de casado É boa É boa A vida de solteiro É boa É boa A de casado Às vezes enjoa Enjoa E é aí que o solteiro Reatou A vida de casado É boa, é boa A vida de solteiro é boa, é boa A de casado às vezes enjoa, enjoa E aí que o solteiro ri à toa Gosto desse teu sorriso, do teu jeito de abraçar Se esfregando no meu corpo pra me provocar Chamego bom, fogo pra me incendiar Nessa onda de desejo me deixo levar Quando a gente faz amor, faz em nome da paixão Sei que a gente se completa, a gente se entrega corpo e coração O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor Gosto desse teu sorriso, do teu jeito de abraçar Se esfregando no meu corpo pra me provocar Chamego bom, chamego bom, pouco pra me incendiar Nessa onda de desejo me deixo levar Quando a gente faz amor, faz em nome da paixão Sei que a gente se completa, a gente se entrega corpo e coração O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor O teu chamego é bom demais, me enlouquece e me refaz É só você chamar e eu vou fazer amor, fazer amor, fazer amor Amém Hoje revirando os meus guardados Encontrei um pouco de você O retrato seu empoeirado Me deu uma vontade de te ver Cartas espalhadas pelo chão Lágrimas nos olhos a rolar Eu não segurei a emoção Um desejo louco de te amar Nada vai apagar O que você deixou Foi mais forte que uma Tempestade de amor Foi paixão pra valer Que o vento levou Tudo passa, mas você ficou Tudo passa, mas você ficou Oh 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 Procurando forças pra viver Descobri que a vida não tem graça Sou tão dependente de você Cartas espalhadas pelo chão Lágrimas nos olhos a rolar Eu não segurei a emoção Um desejo louco de te amar Nada vai apagar o que você deixou Foi mais forte que uma tempestade de amor Foi paixão pra valer que o vento levou Tudo passa, mas você ficou Nada vai apagar o que você deixou Foi mais forte que uma tempestade de amor Foi paixão pra valer que o vento levou Tudo passa, mas você ficou Tudo passa, mas você ficou Tudo passa, mas você ficou keine confiança de eu Não fake a vida, mas você é tutaj Não fake a vida, mas você foi Não fake a vida, mas você não sabe Fogo me lixando, amor A vida não pode parar E chorar por você não vou Não vai pensar que eu vou ficar de baixo astral Curtindo dor de cutuvelou coisa e tal Você se deu mal Vou dar o trato do caramba, eu vou voar I love you pra qualquer mina que pintar Vou cair na farra, ninguém me agarra Vou comemorar Fim de semana o bicho vai pegar legal Você é notícia na coluna social Nem que a casa caia, eu fujo da raia Eu sou louco, má Só se a polícia me pegar He, 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 oh, he, he, ah E a cerveja acabar Toma o que você quiser Eu só não vou dar no pé Se você quiser ficar E se você quiser que vá Tô um pouco me lixando, amor A vida não pode parar E chorar por você não vou Não vai pensar que eu vou ficar de baixo astral Curtindo dor de cutuvelou coisa e tal Você se deu mal Vou dar o trato do caramba, eu vou voar I love you pra qualquer mina que pintar Vou cair na farra, ninguém me agarra Vou comemorar Fim de semana o bicho vai pegar legal Você é notícia na coluna social Nem que a casa caia, eu fujo da raia Eu sou louco, má Só se a polícia me pegar Só se a polícia me pegar E a cerveja acabar Toca o que você quiser É, eu só não vou dar no pé Se você quiser ficar É, se você quiser ficar Medo de perder você de novo É, descobri que não dá mais Medo de rever aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar Dei uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Me sofriendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou Não dá, não tem conserto Tô fora, é agora Que pena, essa cena não dá Mas tô fora Mas tô fora, é agora Que pena, essa cena não dá Mas tô fora Tive a coragem de aceitar Nenhuma chance pra mim Nenhuma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Me sofriendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou Não dá, não tem conserto Tô fora, é agora Tô fora, é agora Que pena, essa cena não dá Mas tô fora, é agora Que pena, essa cena não dá Mas tô fora, é agora Que pena, essa cena não dá Mas tô fora, é agora Que pena, essa cena não dá Mas tô fora Mas tô fora Essa paixão maluca Que me funde a cor Que eu quero esquecer No reggae ou na sanfona Eu grudo nessa dona Até o amanhecer Essa paixão maluca O coração machuca O que é que eu vou fazer Se ela foi embora Eu canto com a viola E chega de sofrer Eu vou trocar a dor dessa saudade Por um novo amor E tirar de dentro do meu peito Esse chororô Eu vou dançar, eu vou beber Eu vou viver Eu quero ser feliz Vou dar de vez pra sempre O mal pela raiz E pra felicidade Eu tô pedindo o fim Turum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Coração Batir de novo Com a força de um tambor Turum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum… Coração só alegria Pas festa do novo amor Essa paixão maluca que me funde a culpa Eu quero me esquecer No reggae ou na sanfona Eu grudo nessa dona até o amanhecer Essa paixão maluca, o coração machuca O que é que eu vou fazer? Se ela for embora Eu canto com a viola e chega de sofrer Eu vou trocar a luz dessa saudade Por um novo amor Tirar de dentro do meu peito esse chororô Eu vou dançar, eu vou beber, eu vou viver Eu quero ser feliz Voltar de vez pra sempre, uma pela raiz E pra felicidade eu tô pedindo o fim Turum, tum, tum Turum, tum, tum, turum, tum, tum Coração bate de novo Com a força de outro amor Turum, tum, tum, turum Turum, tum, 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 tum Coração, sua alegria faz festa Com o novo amor Turum, tum, 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 tum Coração bate de novo Com a força de um tambor Turum, tum, 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 tum Coração, sua alegria faz festa Com o novo amor Turum, tum, 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 tum Turum, tum, 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 tum Coração bate de novo Com a força de um tambor Turum, tum, 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 tum Turum, tum, 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 tum Coração, sua alegria faz festa Com o novo amor Turum, tum, 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 tum Turum, tum, tum Eu andei pensando em você outra vez Me peguei sonhando acordado Imaginando nós dois Fazendo amor, vendo estrelas do céu Olhando o horizonte e o mundo a girar Feito crianças em um carrocão Querendo que o tempo pudesse parar Nas juras de amor Trocando segredos em nossos lençóis E nesse calor Só sei que te amo demais Meu amor Só você Me faz navegar nesse mar de prazer Quero estar Quero estar com você Pra sempre aprendendo que amar é viver Meu amor Só você Me faz navegar nesse mar de prazer Quero estar Quero estar com você Pra sempre aprendendo que amar é viver Nas juras de amor Trocando segredos em nossos lençóis E nesse calor E nesse calor Só sei que te amo Me faz navegar nesse mar de prazer Quero estar com você Quero estar com você Pra sempre aprendendo que amar é viver Quero estar com você Quero estar com você Pra sempre aprendendo que amar Amar é viver com você Amar é viver com você Quero estar com você Quero estar com você Saí de casa meio injuriado Não aguentava mais a solidão Eu precisava refrescar a mente Tomei um trem quente, caí no bailão Quando eu entrei e vi abrindo a roda Já dei de cara com um mulherão Era uma loira de um metro e setenta Que ninguém aguenta e quer passar a mão Era uma loira de um metro e setenta Que ninguém aguenta e quer passar a mão Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Ela me olhava meio de ladinho Acelerando o meu coração Eu fui chegando nela de mansinho Era muita areia pro meu caminhão Mas não me importo, dou duas viagens Eu me garanto, não dou mole, não Eu já começo roubando beijinho Cheio de carinho, amor e paixão Eu já começo roubando beijinho Cheio de carinho, amor e paixão Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Ela me olhava meio de ladinho Acelerando o meu coração Eu fui chegando nela de mansinho Era muita areia pro meu caminhão Mas não me importo, dou duas viagens Eu me garanto, não dou mole, não Eu já começo roubando beijinho Cheio de carinho, amor e paixão Eu já começo roubando beijinho Cheio de carinho, amor e paixão Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Só dá ela no salão, tá assim de gavião Eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, 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 olha como ela rebola, bola, bola Solta ela no salão, tá assim de gavião, eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, 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 olha como ela rebola, bola, bola Solta ela no salão, tá assim de gavião, eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, 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 olha como ela rebola, bola, bola Solta ela no salão, tá assim de gavião, eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Solta ela no salão, tá sem de gavião Eu já vou entrar de sola Olha só como ela mexe, mexe, mexe Olha como ela rebola, bola, bola Solta ela no salão, tá sem de gavião Eu gosto desse seu jeito dengoso É tão gostoso me envolver no seu calor Você me beija, me abraça, eu me agito É tão bonito quando a gente faz amor Eu quero seu amor somente meu Eu quero seus carinhos só pra mim Eu quero me enroscar nos seus cabelos Sentir teu corpo todo coladinho em mim Eu não resisto, seu fungado, seus gemidos Seus carinhos atrevidos Que me faz enlouquecer Você me deixa todo arrepiado Coração acelerado Queimando de prazer Você me deixa todo arrepiado Coração acelerado Queimando de prazer Ai, 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 é tão gostoso Ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso o amor Esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso Ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso o amor Esse amor que a gente faz Eu gosto desse teu jeito dengoso É tão gostoso me envolver no seu calor Você me beija, me abraça, eu me agito É tão bonito quando a gente faz amor Eu quero seu amor somente meu Eu quero seus carinhos só pra mim Eu quero me enroscar nos seus cabelos Sentir teu corpo todo coladinho em mim Eu não desisto seu fungado, seus gemidos Seus carinhos atrevidos Quem me faz enlouquecer Você me deixa todo arrepiado Coração acelerado Quem mando de prazer Você me deixa todo arrepiado Coração acelerado Quem mando de prazer Ai, 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 é tão gostoso Ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso o amor Esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso Ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso o amor Esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso Ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso o amor Esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso Ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso o amor Esse amor é meu amor Foi uma aventura, fiz amor por fazer Não foi possível te arrancar do pensamento O que vivemos foi amor, foi sentimento Quem será que está ganhando os beijos seus Não sabe o sofrimento meu Nessa paixão mal resolvida Quem agora se perfume seu perfume Tô morrendo de ciúme Sem você na minha vida Não dá pra ser feliz assim Me aventurando em busca de prazer Não dá pra ser feliz assim Eu nunca vou gostar de outra Amando você Eu já plantei em outros braços Te esquecer Mas tudo foi uma aventura Fiz amor por fazer Não foi possível te arrancar do pensamento O que vivemos foi amor, foi sentimento Quem será que está ganhando os beijos seus Não sabe o sofrimento meu Nessa paixão mal resolvida Quem agora se perfume seu perfume Tô morrendo de ciúme Sem você na minha vida Não dá pra ser feliz assim Não dá pra ser feliz assim Me aventurando em busca de prazer Não dá pra ser feliz assim Eu nunca vou gostar de outra Não dá pra ser feliz assim Me aventurando em busca de prazer Não dá pra ser feliz assim Eu nunca vou gostar de outra Amando você Amando você Amando você Eu estava consertando o coração Quando eu menos esperava te encontrei Nessas noites em que a gente sai à rua Com a cabeça na lua Eu confesso que pidei Você veio feito bala de canhão Despertando a paixão Que estava adormecida Quando olhei aquele corpo que toquei Quantas vezes eu beijei e chamei de minha vida Falamos de tudo que a gente viveu Das brigas banais entre você e eu Se deu tudo errado, não fui o culpado do que aconteceu Quem sabe mais tarde vai compreender Que um amor de verdade não dá pra esquecer Estou te esperando, ainda te amando Querendo você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Você tem meu endereço Tô sofrendo por te amar Vem que aqui é o teu lugar Solidão eu não mereço Falamos de tudo que a gente viveu Nas brigas banais Nas brigas banais entre você e eu Se deu tudo errado, não fui o culpado do que aconteceu Quem sabe mais tarde vai compreender Que um amor de verdade não dá pra esquecer Estou te esperando, ainda te amando Querendo você Querendo você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Você tem meu endereço Tô sofrendo por te amar Vem que aqui é o teu lugar Solidão eu não mereço Solidão eu não mereço Eu gosto de viola, chote, arrasta, pé Ela de rock'n'roll, de fangue e axé E quando a gente sai, é uma discussão Ela só curte pop, eu gosto de botão É como diz o ditado, mulher, gosto no cinto escuro Eu paro o carro e ela desce, começa a gritar Ela me xinga e fala alto que vai me largar Mas eu nem ligo porque sei que ela vai voltar Porque hoje é sexta-feira, dia de amar Eu paro o carro e ela desce, começa a gritar Ela me xinga e fala alto que vai me largar Mas eu nem ligo porque sei que ela vai voltar Porque hoje é sexta-feira, dia de amar Se tem jogo domingo, tá bem mais confusão Ela é da Fiel e eu sou do Verdão Nós somos água e vinho, frio e o calor Mas tudo se acalma quando a gente faz amor É bom demais o amor que a gente faz Ai, 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 tem sabor de quero mais É bom demais o amor que a gente faz Ai, 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 tem sabor de quero mais Eu paro o carro e ela desce, começa a gritar Ela me xinga e fala alto que vai me largar Mas eu nem ligo porque sei que ela vai voltar Porque hoje é sexta-feira, dia de amar Eu paro o carro e ela desce, começa a gritar Ela me xinga e fala alto que vai me largar Mas eu nem ligo porque sei que ela vai voltar Porque hoje é sexta-feira, dia de amar Se tem jogo domingo, lá vem mais confusão Ela é da fiel e eu sou do verdão Nós somos água e vinho, frio e o calor Mas tudo se acalma quando a gente faz amor É bom demais o amor que a gente faz Ai, 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 tem sabor de quero mais É bom demais o amor que a gente faz Ai, 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 tem sabor de quero mais É bom demais o amor que a gente faz Ai, 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 tem sabor de quero mais É bom demais o amor que a gente faz Ai, 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 tem sabor de quero mais Oh mulher brasileira, tão linda sereia, vem cá me beijar Rolando na areia, eu sou o teu mar, esqueça a toalha e vem se molhar Sozinho eu fiz castelo de areia pra você morar Um rei ser rainha não pode ficar, mulher brasileira eu quero te amar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar Eu quero ver todo mundo no compasso Eu estava na praia curtindo areia, o sol e o mar Quando de repente eu fui encontrar a deusa mais linda a me provocar Paixão não tem hora, não segue a razão, não tem como explicar Tiramos a roupa, a luz do luar, e o que fiz com ela não posso contar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar Pele queimada, o sol de verão, mulheres desfilam nessa estação Por todos os lados estão a mostrar Coisas que um homem não pode aguentar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar O verão me chamou, oh, o calor tá no ar Ah, é dinheiro no bolso, cerveja na mesa, mulher pra amar Obrigado.